E ontem foi dia de decisão em todo o país, Jair Bolsonaro do PSL foi eleito novo presidente da república e no estado de São Paulo o governador escolhido foi o João Dória do PSDB. Bom, em toda a nossa região as primeiras horas da votação foram tranquilas. Em Rio Preto, no noroeste paulista, teve muita gente que fez questão de votar bem cedinho. Diferente do primeiro turno, neste domingo nada de chuva. Um motivo a mais para os eleitores irem mais cedo para as urnas. No maior colégio eleitoral de Rio Preto, na escola estadual Jamil Cauã, antes mesmo das oito horas da manhã já tinha gente na fila. Enquanto o ano você fica livre depois do domingo, né? Em cinco minutos o seu Sérgio já tinha votado. Feliz de ter contribuído para a democracia do país. E aí foi rapidinho? Foi rapidinho, né? Só dois candidatos, né? Só governador e presidente, rapidinho. Graças a Deus eu já fiz minha obrigação. Na cidade foram disponibilizadas 36 escolas estaduais e 47 municipais para essas eleições. Sem contar os colégios e faculdades particulares. Diferente do primeiro turno, os locais de votação amanheceram assim, sem nenhuma sujeira. Tudo limpo. Importante. Tinha que ser sempre assim, né? Hoje já está bem mais limpo. É melhor até para os moradores de frente, né? Porque aquela sujeira lá é difícil. É perigoso até a gente escorregar e cair. Um segundo turno mais limpo, com céu azul e sensação de dever cumprido. Eu sou brasileira. Minha consciência está limpinha agora que eu já voltei e estou feliz. Minha consciência está limpinha agora que eu já voltei e estou feliz. Mas enfim...